Vestida de Sangue, Diná Silveira de Queiroz A casa era de uma pretensão um pouco agressiva, gênero 1920. Porém, eu a queria porque ela retivera, para minha saudade, as cenas mais gostosas de umas férias no Rio. Ficava na rua São Salvador. Possuía um torreão engraçado com escadinha de caracol. Dali de cima eu me propunha, por meio de sinais, havia tanto, tanto tempo, uma conversa com a menina desconhecida que morava em frente. Naquele torreão meio misterioso, eu me fartara dos livros da Condessa de Segur e de Júlio Velho. Até me inspirara para mandar, com doce e ebriedade, uns infelizes versos dos treze anos para o Bastos Portela. Então, dominando no fom-fom, esperar o castigo por eles em quentes lágrimas de incompreendida. Ah, a casa de mau gosto! Como eu lhe punha em cima, anos e anos mais tarde, uns olhos de inveja. Um dia, passeando pelas paisagens dos anúncios de um jornal, dou com a maravilha. A casa estava à venda. Foi com emoção que bati a sua porta. Um homem magro, enrugado, de cabelos cortados a alemã, me veio receber. Veio comprar a casa? Disse que sim. Mandou-me entrar. Notei que se coçava no pescoço. Isso não vale nada, disse, mostrando o salão que transformara numa espécie de escritório e de sala de jantar. Cachorros, cheirando a creolina, passeavam tranquilamente pelo aposento. Um gato se esmou de encostar o corpo com pequenas placas sem pelo no meu vestido de lã. Ei, Richelieu! Modos com a moça, hein? O morador da casa pôs nela mil defeitos. A madeira estava bichada, os encanamentos arrasados e os quartos eram tão úmidos que ele, desde que ela lhe puseram os pés, nunca mais tivera saúde. Vivo corticária. É o fígado. Meu fígado se ressente com essa umidade terrível. E que ventaninha encanada. Olhe, nem se pode deixar a janela aberta. Eu ouvia todas aquelas informações muito atentamente. E quando terminaram, disse apenas, natural, Pois é, já morei aqui e conheço muito bem a casa, o vento, a escada que range. Notei que o inquilino ficara furioso. Quis adoçar-lhe o choque e examinei as estantes de livros. O senhor, bem se vê, é um fino intelectual. Quantos livros interessantes tem aqui? Curioso! Como gosta de estudo de ocultismo, de magia? Esta história da magia que o senhor tem é obra rara. Belíssimas as ilustrações. Depois, correndo os olhos por outras prateleiras, o senhor entende mesmo de literatura. Que ótima seleção de romances italianos e franceses. Então a senhora não sabe quem eu sou? Olhe, eu me chamo Santos Brandão. Ah, sim, Santos Brandão. Pelo jeito, estou vendo que a senhora ignora completamente a minha pessoa. Ora, o senhor se engana e o conheço perfeitamente. Eu não me engano, não. A senhora, uma escritora, que quer ser chamada de escritora, não conhece um nome. Como o meu, hein? Isso tudo porque não faço parte das igrejinhas, nem ando nos suplementos literários. O homem estava aborrecidíssimo. Quanto mais se emocionava, tanto mais lhe aumentava a coceira do pescoço. Até eu me senti aflita com aquilo. Com o mesmo modo de camaradagem, procurei desarmá-lo. Estou disposta a comprar esta casa. Passei aqui umas férias muito felizes. É uma compra sentimental. Acho que com alguns reparos poderá ficar uma excelente moradia. Também faço negócio porque sei que não vou prejudicar o senhor. Como assim? Perguntou Santos Brandão com voz estridente. O proprietário me informou que, por uma questão de sorte, o prédio em frente, que é dele também, vagou há poucos dias. Pelo mesmo aluguel, o senhor terá uma casa tão boa quanto esta e, menos úmida, sem vento encanado, bem mais nova. A casa da rua São Salvador foi deixada pelo escritor Santos Brandão em péssimas condições. Encantada, assim mesmo, de possuir meu paraíso da infância, mandei pintá-la, dei-lhe um toque de descrição, fiz consertar as janelas e as portas. Dois meses depois, para lá me mudava. Santos Brandão ocupava agora, com o gato Richelieu e os cachorros, a casa da frente. Soube que vivia de rendas limitadas e do pequeno lucro de seu trabalho de escritor. A minha alegria de morar naquela casa, de pisar o chão, saindo de meu apartamento das alturas, de olhar para o teto alto e de ter por onde vagarem salas e corredores, se juntava um desapontamento. Santos Brandão, instalado bem diante dos meus olhos, passava o dia escrevendo a máquina, quase posto à janela, numa mesinha encostada à vidraça. Quando o avistava, ensaiava um olhar simpático, um sorriso. Ele me fitava, sempre furioso, trágico, baixando logo os olhos sobre o seu trabalho, sem nem sequer fazer a sombra de um cumprimento. Minha cunhada, depois de observá-lo em seu posto, sempre junto da janela, me disse, – Aquele homem tem jeito de ser um desmancha da pior espécie. – Que sujeito mal encarado. Parece dos tais tipos que secam as plantas com os olhos e adoecem as crianças que seguram. Contei-lhe sobre as obras de ocultismo e de magia que eu vira na estante do escritor. Não gosto nada disso. Olha aqui, a magia veio com o mundo. Lembre-se disso. – Eu acredito que se possa fazer um grande mal por meio dela. Se eu soubesse que a nossa única paisagem ia ser esse cara de assombração, nem queria vir para cá. Rime com aquilo. Passamos uns dias alegres. Vinda de um apartamento de Copacabana, considerava um privilégio poder dispor de um novo ambiente para os amigos. Tínhamos sempre visitas para almoçar e jantar. Mas, como um lembrete da maldade, estava sempre sob nossas vistas a fisionomia cheia de reprovação do escritor. Foi minha cunhada quem primeiro se queixou. Você sabe que estou ouvindo uns ruídos esquisitos no meu quarto? Mas, que espécie de ruídos? Já despertei várias vezes com eles. Até não queria falar com você, mas me diga uma coisa. Será que isso aqui já foi cassino? Você vai rir, mas eu lhe juro que ouço barulhos de fichas, de cartas, risos, empurrões de cadeiras, até zangas, gritos abafados e confusos. Vinha tão impressionada que nem ria. Ela continuou. A criada de Santos Brandão fez amizade com a nossa. Agora, você se prepare para ter um choque. Ela contou, mas muito, muito em segredo, que Santos Brandão está fazendo um trabalho para nós todos. Você já viu? Bem que eu desconfiava. Imagine lidando de certo com magia negra, só de vingança por ter saído da casa. A ideia de que alguém nos deseja mal me fez perder a calma. A verdade é que espantosos acontecimentos ocorriam na casa em que pensava ter realizado meu sonho. Minha cunhada nem queria mais dormir em seu quarto. E a nossa empregada saía dele medrosa, ouvindo perfeitamente os ruídos das fichas de jogo e as conversas em voz baixa. Todavia, foi com meu marido que aconteceu um fato mais extraordinário ainda. Entrando certa noite em nosso quarto, viu perfeitamente que um homem retirava papéis de um cofre em que ele nunca houvera reparado, mas que estava ali, ali bem em frente. Quando meu marido avançava, gritando, o homem se voltou. Era o seu retrato. Era exatamente o seu verdadeiro double. Um irmão gêmeo não poderia ser mais parecido. Mas a visão durou segundos. Meu esposo ficou diante da parede como que petrificado. Ela estava perfeitamente lisa e igual. Suas mãos apalpavam o lugar. Além de jamais existir um cofre. Conversávamos, minha cunhada, meu marido e eu, sobre esses estranhíssimos acontecimentos. E ela disse, Vem se ver que isso é trabalho de Santos Brandão. Enquanto não fomos embora, ele de certo não para com suas artes de magia. Estávamos acabrunhados. A criada se despedira. Quando eu me esquecia desses fatos espantosos e saía para gozar de meu jardim, dava com a face sempre dura do escritor que parecia uma ameaça feroz pendurada sobre nós todos. Uma noite, ao receber a visita de uma amiga, lembrei-me de lhe emprestar um romance. Fora a minha leitura da véspera e eu o deixara na mesinha de cabeceira. Subi a escada e entrei no quarto, curioso, alguém acender a luz. E, no entanto, eu estava certa de que ninguém subira. Caminhei, intrigada, pressentindo qualquer acontecimento. Olhei em minha cama e vi nela uma mulher deitada. Uma mulher morta. Ela estava morta. Tinha um horrível vestido de lantejoula de todas as cores e aparecia coberta de joias baratas. Suando frio, procurando dominar o coração desordenado, cheguei mais perto. Meu Deus! Aquela face nojentamente pintada era a minha própria face. Como se alguém fizesse de mim um retrato de degradação. Meu próprio rosto, mais velho, muito mais velho, com maquiagem de atriz decadente. Queria gritar, chamar todos. Não me foi possível. Fiquei fascinada encarando aquele meu próprio eu degradado e envelhecido, coberto de joias. De súbito, a altura do coração, de sob as lantejoulas, principiou a correr um esguincho de sangue que ia engrossando, que se tornava maior. Nele, iam submergindo o colo, os braços, o corpo, a longa saia rutilante de meu terrível dabo. A mulher estava coberta de sangue e seu rosto dele se destacava estranhamente branco. Como a face de um perro trágico. Então, só então eu consegui gritar. Voltei correndo, mas junto da escada perdi os sentidos. Depois dessa visão, adoeci. Fui com minha cunhada para o apartamento de uma amiga. Estava disposta a vender a casa. Sentia-me infeliz. Ele venceu. Dizia, pensando em Santos Brandão. E só a lembrança daquele rosto que nos observava, experimentava um mal-estar que já era a verdadeira doença. Meu marido ficara sozinho na casa que havia tão pouco tempo, compráramos com tamanho gosto. Depois de alguns dias, ele apareceu com uma notícia inesperada. Imagine, o Santos Brandão morreu. Morreu ontem. E me olhou malicioso. Estou vendo que você não ficou com nenhuma pena. Santos Brandão morrera de um colapso. Morrera só em seu quarto. E até fora a empregada que o encontrara já frio. O gato Richelieu deitado junto na cama, com o pelo todo arrepiado e uns olhos de espanto. No dia seguinte, meu marido contou como foram ao enterro. A casa ficara cheia de gente importante que transbordava pelo jardim. Também, quase todos os escritores mais conhecidos estavam lá. Como sempre acontece com os mortos, parece que o descobriram. Santos Brandão foi um grande escritor. Depois de uma pausa. Tenho dormido agora, um sono tão pesado. Não sei. Estou lendo um livro que trata de alucinações coletivas. Parece que foi o que aconteceu em nossa casa. Uma alucinação geral. Não tenho visto ou ouvido, desde que fiquei só, nada de extraordinário. Mas, minha cunhada concluiu prontamente. É porque o homem morreu. Suas práticas de magia acabaram. Por mim, volto para casa. Resolvi o altar também. Depois de viver tantas estranhezas, aceitava com muita naturalidade a ideia de que a magia de Santos Brandão houvesse produzido aqueles fenômenos. Cessada a causa, deveria necessariamente cessar o efeito. Em casa, tudo era calmo. Agora. Lá, de vez em quando, eu espiava a janela fechada do escritor. Aquele olhar maléfico se apagara para sempre. Ainda que quisesse esconder minha alegria, seria impossível. Minha cunhada comentava, E há quem diga que o sobrenatural não existe. Mas se ele viveu nesta casa... Tudo acabara, felizmente. Dei meu prazer de desfrutar a moradia que tanto desejara. Fazia jardinagem, organizava uma galeria de ilustrações antigas junto da sala, trazia as mais lindas begonhas para o terraço, que agora já era como o prolongamento do jardim. Estava de novo tranquila e feliz. Algum tempo depois da morte de Santos Brandão, dois meses e tanto, ao passar por uma livraria, dei com o lançamento de um livro seu. Lançamento feito com todo o destaque. A vitrina estava cheia de exemplares do seu último romance. E num retrato que eu achei muito melhorado, o escritor surgia no meio de suas obras. Senti uma tremura nas pernas, ainda ao dar com aquela face, ali tão belezada, de quem representava para mim o verdadeiro terror. Dominei a emoção. Depois, entrei na livraria e comprei o livro. Era um romance. Logo no primeiro capítulo, fiz a descoberta. Mas, aquelas personagens, a mulher perversa de má vida, o marido chantagista e a irmã que mantinha um salão de jogo, essa gente morava em minha própria casa. Minuciosamente, o romancista se comprazia em descrever a casa onde também vivia. Nós estávamos tremendamente representados nesse romance de gênero policial. A mulher se parecia comigo. Era, como poderei explicar? Como se eu parecesse caracterizada num papel de baixa e desprezível criatura. A minha face, degradada, envelhecida, maldosa. Meu marido, ele o fizera viver o tipo do chantagista, com cartas de amorosos e de políticos guardadas num cofre em seu próprio quarto. O cofre fantasma que aparecia na parede. Mas, para mim, o choque mais traumatizante ainda estava para chegar. Era o fim do romance, em que eu, eu mesma, a criatura que Santos Brandão odiara por lhe haver tomado a casa naquela horrível encarnação, era assassinada no próprio quarto de dormir. O final do romance, que mal ele me fez, quando li, ela caiu sobre o leito como uma flor de pano, uma grande flor pisada, feita de lantejoulas de trapos brilhantes. A altura do coração apontava agora um filete de sangue que, de repente, engrossava, jorrava aos borbotões. Em breve, o caudal lhe cobria os braços, o colo, o pescoço e ia caminhando, empapando-lhe o vestido de lantejoulas de todas as cores. Agora, apenas seu rosto branco surgindo da torrente sangrenta, ela aparecia como se fosse toda vestida de sangue. Vestida de sangue era o título do romance. Lembrei-me do trabalho que se referira à criada de Santos Brandão. Era aquele, o seu romance, a sua vingança. E a narrativa por ele fora visualizada com tal força, desencadeada por tal capacidade criadora, vinda do ódio e da paixão, que suas personagens se projetaram entre nós, ganhando realidade, na vida rápida e esfumada das visões. das visões. Tchau. Tchau. Tchau.